No programa especial de Réveillon, vamos fazer uma retrospectiva de algumas receitas para a ceia com sua família e amigos. Serão 5 receitas deliciosas. Bacalhau cremoso, salada de frango defumado, terrine de parmesão, rabanada recheada e a farofa com castanhas. É nesse final de semana, você não pode perder! Neste final de semana, se ligue nos dias e horários do Papo de Fogão. E siga o Papo de Fogão nas redes sociais.